Olá, meu nome é Johnny, sou plantonista de matemática do Poliédro e esse exercício diz o seguinte, seja f de x uma função tal que para todo número real x temos que x vezes f de x menos 1 é igual a x menos 3 vezes f de x mais 3, valendo essa igualdade aqui com a estrelinha. Ele pede para que a gente calcular o valor de f de 1. Então, como ele quer calcular o valor de f de 1, fazendo x igual a 1 aqui em estrelinha, nós vamos ter, então, em todo lugar de x eu vou substituir 1, então, vai ficar 1 vezes f de 1 menos 1 é igual a 1 menos 3 vezes f de 1 mais 3. 1 menos 1 dá 0, então, aqui ficou 1 vezes f de 0, 1 menos 3 dá menos 2, então, ficou menos 2 vezes f de 1 mais 3. Para conseguir calcular o f de 1, a gente precisa descobrir o valor de f de 0, então, vou fazer x igual a 0 também aqui nessa igualdade em estrelinha. Então, fazendo o x igual a 0 em estrela, a gente vai ficar com 0 vezes f de 0 menos 1 é igual a 0 menos 3 vezes f de 0 mais 3. 0 menos 1 dá menos 1, então, 0 vezes f de menos 1, a gente também precisaria calcular o f de menos 1, né? Essa fórmula aqui que ele deu é uma fórmula de recorrência, só que está 0 vezes qualquer número, sempre vai ser 0, então, a gente não precisa saber o valor de f de menos 1. Então, aqui ficou 0 e aqui 0 menos 3, menos 3 vezes f de 0 mais 3. Então, 0 vezes qualquer coisa dá 0, passando o menos 3 vezes f de 0 para o lado esquerdo e depois passando 3 dividindo, a gente consegue descobrir o valor de f de 0. Sabendo o valor de f de 0, a gente pode substituir essa equação 2 aqui em 1, sabendo, já que a gente sabe que o valor de f de 0 agora é 1, e descobrir o valor de f de 1 que foi pedido. Então, lá na igualdade 1, 1 vezes f de 0 é igual a menos 2f de 1 mais 3. O valor de f de 0, acabei de descobrir que é 1, 1 vezes 1 dá 1. Então, aqui ficou 1 é igual a menos 2 vezes f de 1 mais 3. Passando o 3 para o lado esquerdo, vai ficar 1 menos 3 é igual a menos 2f de 1. 1 menos 3 é menos 2, depois passando menos 2 dividindo, menos 2 dividido por menos 2 é 1. Então, o valor de f de 1 é 1, que era a alternativa B.